Aqui da Arena Corinthians, Corinthians que na rodada os seus adversários de grupo já jogaram, o Bragantino ganhou do Guarani e foi 3 pontos, o Gouveia e o Mirassol perderam para Santos e São Paulo, portanto, como o time não enfrenta os adversários dentro do grupo, é importante que esses adversários tenham revés. Apita o árbitro, a bola está rolando, você está curtindo o futebol, mais uma vez oito. Olha a bola lançada aqui pelo lado esquerdo, chegou o capa, a bola vai passar e vai embora. Só que na passagem do Jadson, dominou a enfiada de bola aqui na Grandiária, o André Luiz não derrubou bem, perna esquerda, rolou para trás, André vem a batida, um foguete de perna esquerda. O Marques ajeita bem, Diego de novo, bateu para a entrada da Grandiária, chegou Marlon, o Skater vem para o contra-ataque, olha o Christian chegando, entrada da Grandiária, passe para o capa, mas o Fax, Christian com o capa, lá vem cruzamento, olha o Diego Rosa chegando por trás dele, a bola, hein? Pablo passou, recebeu, cabe o tiro, vem a batida, Cássio, para fazer a defesa. Olha o Fax, dá uma enfiada ali, bola para o Gustavo, bandeirinha de impedimento. O Gustavo fez o que dele se esperava, dominou, bateu, mas o lance já estava no... Ele tentou na entrada da área, o Richa cortou, voltou para ele, capa, mais um drible, foi para o chão, o juiz da pênalti. Pênalti contra o Corinthians. O árbitro, então, partiu o Rafael Marques, paradinha, perna direita, batida e o gol! Gol! Do Corinthians. Está aí o capa cruzando lá na Grandiária, tranquilidade ali para o Cássio. Henrique fica apertado ali, chama o Cássio, olha a chegada do capa. O capa chegou a dar o bote ali, a bola espiu. São Marquinhos acompanha, rolou na entrada da área, Ramiro de primeira! Tira a boca, preferiu rolar, ajeitou o Diego, Pablo, Cássio! Jadson passou. André tenta o cruzamento na área, da Grande Área, tentou o passe no Jadson, espirrou, deu certo, caiu no Ramiro, vem o cruzamento, olha o Jadson não pegou legal! Ele vai passando de novo por dentro, o Jadson trouxe perna direita, tentou o toque lá para o outro lado, o Sornosa pegou muito mal! Estão inteiro na Grande Área, partiu o Jadson, bola no meio, subiu um monte de... Lançamento é para ele, a bola é boa, dominou, tocou, muito forte, vai brigar o Gustavo, o Marquinhos põe para fora, parada! Lá vem a bola alta na área, subiu, toque de cabeça do Marlon, a bola foi para fora! Lá vem a bola erguida, segunda trave, chegou a vela! Luiz tocou por dentro, Christian, cavadinha para a área, Henrique tucutucou a bola de cabeça, querido trazer por dentro, vai para o Pedrinho, pode até bater, perna esquerda, vem o tigre, a bola subiu, chegou na linha de fundo, trouxe por dentro, fez o corte, rolou para trás, Gustavo tentou puxar a bola, ela subiu de... Pedrinho, Ramiro recebeu lá na direita, posição legal, cruzamento, tranquilidade... Boa bola em busca do Aveilar, chegou no fundo, bateu cruzado, Gustavo, a bola desvia! Joga no chão para tentar ganhar um tempo, né? Está aí o Jadson lançando na grande área, foi esperto ali o... Vem a bola alta, segunda trave, chegou Henrique, cadê seu, mas cadê esse corinthiano? Lá vem o lançamento do Fagner na área, sai o Jadson, olha o Jadson, chegou na grande... Lindo, drible para cima do Marquinhos, lá vem cruzamento, segunda trave, subiu, Gustavo, para! Danilo Avelar lançado aqui pela esquerda, lá vem cruzamento na grande área, o desvio! A bola... Lá pela direita, tentou o Vital, a devolução, Gustavo brigou, bate, rebate, Pedrinho, olha a sobra, Vital! Capa, está na jogada, vem a bola alta ali na marca do pênalti, o desvio de cabeça... Rolou para a chegada aqui do Ítalo, pode bater, vem o tiro direto, a bola para fora... Aí uma finalização com o São Caetano, tentando a enfiada de bola na grande área, seria para o Matheus Vital, a bola ficou muito... Olha que boa a bola lá na esquerda, vai chegando o Diego Rosa, o capa para o cruzamento, a bola passa... Passando, o Jadson preferiu trazer para a perna direita, cruzamento na área, a bola passa por todo mundo e vai embora... Passando aí pelos 49, Jadson na cobrança, bola fechada no meio, desvio! GOOOOOOOL! Do Corinthians! E aí E aí